Marau, qual é a próxima estação? Pantanau, pantanau Uma gestão de voz Estaco, né? Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que neguemosinho Se precisa, deixa a becação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que neguemosinho Se precisa, deixa a becação na base do jardim E a galera fala que eu sou estragado Tá pelo bagunçado, que eu sou feio Que eu sou diferente, porém atraente Que mexe com a mente da mulherada Se tô pegando todas, venha desse jeito assim Imagine se papai Tivesse feito bonitinho Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que neguemosinho Se precisa, deixa a becação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que neguemosinho Se precisa, deixa a becação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que neguemosinho Se precisa, deixa a becação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que neguemosinho Se precisa, deixa a becação na base do jardim E a galera fala que eu sou estragado Daquilo o barco sabe que eu sou feio Que eu sou diferente, porém atraente Que mexe com a mente da mulherada Se tô pegando todas, venha desse jeito assim Imagine se papai Tivesse feito bonitinho Eu sou diferente, porém atraente Que mexe com a mente da mulherada Se tô pegando todas, venha desse jeito assim Imagine se papai Tivesse feito bonitinho Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que neguemosinho Se precisa, deixa a becação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que neguemosinho Se precisa, deixa a becação na base do jardim Eu não sou bonito, mas faço gostosinho Por isso a mulherada tá correndo atrás de mim Tô pegando todas, que neguemosinho Se precisa, deixa a becação na base do jardim Juro, compadre Respeito, cabelo, bebê Ok, irmãozinho, meu filho, fala aí Tá, 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 tá Obrigado.